Cara, eu já tô desistindo de gravar já. E fala aí rapaziada, eu sou o Tiz e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Cara, eu tô quase desistindo de gravar já porque tem um caminhão parado aqui na frente do meu apartamento jogando cimento dentro do condomínio aqui. Então tá fazendo mó barulho, eu espero que o microfone não esteja pegando esse barulho. Porque aí eu desisto, aí eu excluo meu canal de vez, aí eu não aguento mais. Fora que eu já tô tentando gravar esse vídeo já faz tempo já, porque eu reagi ao NTS lá do Got Talent em Portugal e o vídeo foi bloqueado. Eu reagi à final do Eurovision e o vídeo foi bloqueado. Então nesse vídeo aqui eu não vou reagir a nenhum dos dois porque eu já tentei e deu ruim. Então como não deu pra eu gravar o React, eu vou falar um pouco sobre a final do Eurovision com vocês e também sobre o NTS do Got Talent que muita gente tava pedindo pra mim ver. Então eu vou começar pelo NTS, o não tem significado. Primeiramente eu só queria falar que é o melhor nome artístico do mundo, NTS. Não tem significado. Depois que eu vi o vídeo eu entendi porque muita gente tava pedindo pra ele reagir. Porque mano, o cara vai fazendo a rima ao vivo no programa, pegando palavras que a galera vai escrevendo no quadro. Tipo, já é difícil você rimar improvisando assim com as palavras vindo da sua cabeça. Agora imagina rimar olhando palavras de outra pessoa, sabe? Que tá vindo da cabeça de outra pessoa. É muito difícil. Então eu vi, achei que ficou da hora demais. Eu procurei aqui no YouTube, eu vi a audição dele, a primeira audição, né? Aí depois eles postaram, fazem cinco dias, eu acho que é a segunda audição dele, né? Essa segunda eu ainda não vi. Eu vou ver em off aqui. E também tem outro vídeo aqui falando NTS na final. Eu acho que o cara já tá indo pra final já do Got Talent. Eu queria agradecer a vocês também porque eu não conhecia o Got Talent de Portugal. O único programa que eu assisto bastante no YouTube lá é o The Voice, que eu vejo pra caramba de Portugal, que eu acho muito da hora. E eu não conhecia, eu não sabia que o Got Talent tinha em Portugal também. Então graças a vocês eu conheci, muito obrigado. E galera, não tem muito o que falar. O cara rima demais. Obrigado a galera que mandou. Eu espero que eu esteja na final mesmo. Eu vou dar uma olhada depois aqui no programa no YouTube. E outra coisa que eu queria conversar com vocês nesse vídeo é sobre a final do Eurovision. Eu vi que criou uma polêmica a final do Eurovision porque... Cara, a menina que ganhou... Deixa eu olhar aqui o nome dela que eu não lembro de cabeça. Tô dando uma olhada aqui no canal do Eurovision. Ó, a menina que ganhou foi a Neta. É assim que fala o nome dela? Só Neta? Eu acho que o nome dela é Neta, né? Ela cantou a música Toy, eu acho. Às vezes eu posso estar falando besteira. Mas ela é de Israel. Ela que foi a campeã do Eurovision. Pelo que eu entendi da competição, é uma competição de música, igual o The Voice. Porém, ele é da Europa toda, né? Não é só de um país. E também vocês falaram que o último campeão foi um português. Tanto que esse ano o programa tá sendo sediado em Portugal. E cara, não olhei os outros competidores que chegaram até a final pra me falar... Nossa, não foi merecido ou algo do tipo. Eu só vi o vídeo da Neta e também da Cláudia Pascual, né? Que ela também chegou à final, se eu não me engano. Essa Neta, ela canta bem. Eu achei que ela canta bem, sim. Ela tem uma voz zerão. Tanto que nessa final, ela solta a voz no final da música ali duas vezes. E tem uma voz bem forte. Porém, cara, eu não sei que música que é essa, cara. Eu não entendi nada. É uma música de galinha. Porque ela só fica assim, ó, pó, pó, não sei o quê. No fundo do vídeo tem uns gatinhos fazendo assim. Ela tá com uma roupa estilo, tipo, do Japão. E cantando uma música de galinha. Eu não entendi muito bem essa música, não. Eu não sei a letra, né? Porque a letra eu acho que é em inglês. E eu não entendo inglês. Então, tipo, ficou uma coisa meio confusa pra mim. Eu não entendi nada com nada. A única coisa que eu entendi foi os movimentos da galinha. Que ela ficou assim, ó, pó, pó. Foi a única coisa que eu entendi, tá? Como eu falei, ela parece ter uma voz boa. Porém, eu acho que tinha gente melhor na final. Eu acho, né? Porque o vídeo dela tá com... Deixa eu dar uma olhada aqui. Então, pelo visto, pelo número de deslikes da galera que acompanha. E eu acho que tinha gente melhor na final. Não sei, né? Eu não acompanho o programa. Por exemplo, a Cláudia Pascoal, que eu já vi a audição dela. Já vi ela cantando. Eu achei ela muito boa, cara. Eu, particularmente, eu achei que ela canta melhor que a Neta. Particularmente, a voz dela eu acho mais bonita. Então, assim, ficou um negócio assim que... Assim, eu não acompanho o programa pra falar muito. Porém, eu não sei se foi muito justa essa final, não. Mas não querendo tirar os méritos da Neta, tá? Parabéns a ela. Parabéns ao Israel, que pelo visto vai ser o país que vai sediar ano que vem. A Eurovisão, né? Porque eu acho que é o país que ganha, que sedia no outro ano. Então, parabéns pra ela. Parabéns pra Israel. Porém, eu, particularmente, acho que... É... Acho que tinha gente ali que cantava melhor, que trouxe uma música melhor. Acho que a audição dela não foi muito boa, não. Também queria agradecer a vocês que me falaram sobre o Eurovisão. Eu não conhecia essa competição, porque eu moro no Brasil, né? No Brasil, né? Na Europa, então, tem como eu saber, não tem como eu acompanhar essa competição. Então, eu queria agradecer a vocês. Eu vou dar uma olhada também nos outros participantes em off aqui. Pra mim ver, realmente, se a Neta mereceu ganhar, na minha opinião. Eu vou dar uma olhada depois. Mas, é isso que eu queria falar com vocês. Como eu disse, eu gravei o React dos dois vídeos que vocês pediram. Porém, não deu pra me postar. O YouTube bloqueou no mundo inteiro. Não pode gravar o React. Eu vi que tem gente que gravou. Porém, sei lá, a forma que eu gravei, eu acho que o YouTube não aceitou. E bloqueou o vídeo no mundo inteiro. Então, eu resolvi trazer um vídeo conversando, porque eu queria falar sobre esses assuntos. Eu queria falar pra vocês que eu gravei sim, tá? Tinha bastante gente pedindo e, tipo, eu não dei resposta nenhuma à galera. Então, eu gravei, tá, galera? Infelizmente, não deu pra postar. Comentem aí um pouco melhor sobre essa final da Eurovisão. E também sobre o NTS do Gotay. Tinha pra mim saber um pouco melhor, pra mim trazer um vídeo mais pra frente. Conhecendo um pouco melhor sobre os dois assuntos, tá? Então, comenta aí o que vocês acharam dessa final. Se vocês acharam que foi justo. Se a galinha tinha que ganhar. Se vocês acharam que foi boa. A audição dela. Se ela foi bem na competição. E é isso, galera. Até o próximo vídeo. Não esquece de seguir as redes sociais. Tá toda a descrição. Snap, Twitter, Instagram. Tá tudo aí embaixo. Foi um vídeo um pouco diferente. Eu nunca trouxe um vídeo assim, conversando. Sobre algum assunto, né? Eu acho que é bem difícil. Se vocês curtirem essa ideia, eu tenho que trazer mais, beleza? Até o próximo vídeo. E fui! E aí E aí